Bom, como a minha oficina fica na garagem e eu preciso do espaço liberado sempre que eu terminar uma atividade, este modelo de bancada, pessoal, é muito legal, é muito bacana, super fácil na hora de tirar e também bem tranquilo quando terminar os trabalhos e precisar guardar a mesa no local. E como a minha tomada fica um pouco longe, eu optei por colocar esta régua com três tomadinhas em uma das extremidades desta minha mesa. Pessoal, fica muito bacana, facilita bastante, pois aí eu deixo as baterias carregando e é muito bom para a gente utilizar uma ferramenta manual, por exemplo. E na outra extremidade, quem acompanha o canal já viu, eu instalei esta morsa, muito legal e facilita bastante também. E eu não poderia esquecer, pois até a Serra Tico-Tico eu já instalei nesta minha mesa e ficou muito legal, viu? E olha, hoje a ideia é instalar mais um elemento nesta minha bancada. Estudando bem o espaço, as medidas, calculando aí o tamanho para fazer este projeto, pois olha, você pode fazer isso na bancada inteira, mas eu pensei bem, eu não faço trabalhos muito grandes, então eu vou delimitar apenas uma área da minha bancada para fazer este trabalho. Seguinte, delimitei a área aqui de 50 por 70 e agora o que eu vou fazer? Utilizando uma broca Forstner de 22 milímetros, eu vou fazer furos de 10 em 10 centímetros. Então, eu vou fazer furos de 10 centímetros. のでadas, para fazer furos de 10 centímetros, ugar tudo de 20 centímetros, é, então eu vou fazer furos de 15 centímetros. Para mim, eu vou ter um tomatei, eu vou fazer furos de bellaventura, fazendo furos de 7 centímetros, tenho man Adams 2 centímetros, E agora eu vou utilizar estes meus bastõezinhos que sobraram, que eu fiz a mais em um vídeo anterior. Eu falei que tinha feito a mais porque tinha novo projeto em mente. Vou utilizá-los agora. Bora lá! O projetinho aqui é bem simples, viu? Estou utilizando um pedacinho de MDF de 18 milímetros, medida de 6mm por 4mm. Agora eu vou encontrar o centro desta peça. E com uma broca Forstner, na mesma medida aqui do bastão, que vai aqui, olha só. Eu vou fazer um furo aqui só para entrar pouca coisa, cerca de 2, 3 milímetros. E aí E aí Vamos lá. Prontinho! Olha só! Tranquilinho, fácil de fazer, viu? Olha, tem desta peça aqui para você comprar, geralmente é de metal. Caro para danar, hein? Mas é super simples, fácil de fazer. Não só uma, mas fiz quatro. Olha que bacana! Tranquilo, hein? Projeto super simples, você pode fazer aí reaproveitando pedacinhos de madeiras na sua oficina. E olha, economia acima de tudo, hein? Pois cada peça dessa costuma ser bem cara, como eu já falei. E é bem simples, nada difícil de fazer não. Ideal para fazermos aqueles trabalhos que a peça tende a querer se mover, como com a foradeira, com a parafusadeira, com formão. Mas hoje, eu quero fazer um teste bem rápido com a lixadeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal, mais um projeto bem legal, mais uma possibilidade de uso aqui da minha mesa, da minha multifuncional mesa de trabalho, minha bancada muito legal, simplesinha, judiada, mas eu gosto bastante dela, me ajuda muito, projetinho aqui, também bem simples, bem fácil, barato, dá para economizar uma graninha, muito bacana, espero ter te ajudado com mais este projeto, se eu te ajudei, marca aí, gostei, não se esqueça que dá uma força danada aqui para o canal, está chegando agora? Não conhecia ainda? Seja muito bem-vindo, já se inscreva e ative também as notificações, próximo projeto, próximo sábado, 5 da tarde, aguardo você. Tchau, tchau!